Oh, 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 oh É o mano reféu da famosa intercalada Tira a parte do winter que hoje sua boca fica calada É diferente mano, sete palmos do chão Porque cê não faz rima, não faz improvisação Porque não adianta, farsa, cê vim querer debater Porque eu tenho rima e tenho proceder Cortando o candomblé, aqui eu tenho sorte Só que não adianta, farsa, na batalha meu santo é mais forte E no meu terreiro você não vai ciscar E farsa, porque aqui não vai argumentar Porque meu mano, aqui eu te esplanto Meu terreiro, baixa santo, vai lá no pisar o som É por isso que aqui sua postura desanda Primeiro fala mal da minha guia, depois fala que é de umbanda Então, eu vou falar que cê é fã Sua pele hoje vai ser a pele do Batuque Ogão Então, é foda pra você meu parceiro E além de tudo eu te falo que eu sou mais ligeiro Isso não é guia, antes que fosse pode pá Se fosse seu cadáver hoje ia pra emmanjar Aê, então eu falo aqui na batida Umbanda não é religião, é um estilo de vida Então eu falo pra você e tenha fé E a galinha não é de umbanda, a galinha é de candomblé Então, cê tem que saber que você é boroca Por isso que na batalha de umbanda cê pipoca Barulho pra quem que eu sou das irmãs dos borgis Barulho pra cima dos reféu 1x0 o reféu terminou com o Messi Todo mundo gravou pra cima aí Todo mundo gravou pra cima Sabe Cadu, mostrou Vão pra cima todo mundo É por isso que hoje nessa batalha eu te espanco Eu respeito a Bahia e também todos os santos Então cê tá ligado que é talento algum Respeita que agora vai ser filho de Ogum Pra bater em você e você foge E vai falar que Ogum é igual São Jorge É a mesma fita e você some É igual falar gordes e fraquíssimo O que muda é só o nome Então, cê tá ligado que eu vou te explicar Agora na pegada a truta não vai acompanhar E hoje nessa fita você morre na moral Porque nessa batalha eu vou ser seu Eu vou ser o ser maioral O louco O louco, cara, vai deixar ele falar isso Vai morrer Vai deixar ele falar isso Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Aê Daora, meu parceiro, cê vai me mandar pra Iemanjá Pode me mandar Pode ser faz já Porque eu sou o rei dos bares E você é um moda Iemanjá e Poseidon Tá aí um casal foda Então, moleque, entenda como eu faço rima E parça, aqui eu mantenho minha disciplina Porque me manda aqui E não desanima E parça, aqui você não sabe fazer rima Porque você não articula Sua rima não é sucinta Te deixo só caveira de chão De Zé Pimenta Porque, aê Tô com orgulho e adjô Porque eu sou big crioulo Cantando marion Barulho pra cima do Borges Final round Eu sou o evangelho Eu sou o evangelho Eu sou o evangelho O precisador já foi, já Obrigado, 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 mesmo assim Valeu Pra ficar bonito Você falou da Bahia Mas comigo Você não aguenta Sua rima é sem graça Igual a cara Já é sem pimenta Você tá ligado, mano Sai do sapatinho Que hoje eu te derrubo E te jogo do pelourinho Ah, então você quer falar dessas pegadas Você quer falar de salvador Então te explica aqui agora Eu vou falando aqui pra você nesse free Eu sou o salvador dali Mas nessa fita você chora Você pode ser o salvador dali Mas hoje eu te ganho Fê não é o salvador daqui Você tá ligado, mano? É diferente a pegada Porque você não cola Essa rima é tudo manjada Você falou que eu sou igual o Zé Pilintra Pela mão Naipe de artista Pique de rima do Então, você tá ligado que eu sou verdadeiro Zé Pilintra, você não sabe É o símbolo brasileiro Pode falar, essa é a pegada De rimador, você só tem o pique Que de rima, você não tem nada Você tá ligado, mano? É diferente sorte Porque você não faz rap Você só faz posto Como que eu não tenho nada Se eu tenho flow Pra te explicar agora Uma pegada, um pouco dessa poética Eu tenho até flow Eu tenho pouco conteúdo Se eu não tenho o que é flow Como é que eu te quebrei na métrica? Fala, boca Que você tá de viagem Enfriar seu fone no cu E pega essa mensagem Tá ligado, mano? Aqui é disciplina E você não é disso É só desanima Que disciplina que se manda Tomar no cu é notório Na moral, você mostra Que você é contraditório Quer falar de viagem? Eu sou verdadeiro Pega agora a sua carta E vem Enfriando o cu do carteiro Não tem que entender não, cara Não tem que entender não, cara Não tem que entender não, cara Essa ficou meio... Ué, vocês estão me a viadar Vindo porra, hein, mano Aê, 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 aê Sem mais delongas Barulho pra cima do Borges Barulho pra limão do Reféu Borges, primeiro finalista da noite Palmas de palmas Essa é a batalha